MÚSICA Olá Miguel e Pedro, o eSports, uma nova modalidade no Estoril Praia, como é que correu este ano? Nós ainda temos o campeonato a decorrer, por enquanto pode-se dizer que é um salto positivo, as coisas estão a correr bem, estamos na luta pelos 4 primeiros lugares, tem sido uma experiência ótima, temos tido muito apoio por parte do Estoril Praia e estamos a aproveitar, estamos aqui hoje a aproveitar também o convívio da família Estorilista. E um dia mágico? É um dia mágico sim senhor, é um grande prazer para nós enquanto modalidade do Estoril Praia estarmos aqui presentes no nosso dia, podemos assim considerar festejar o aniversário junto desta família Estorilista. É sempre um prazer. E têm tido muita adesão nesta nova modalidade? Eu acho que sem dúvida temos sido cada vez mais pessoas, ou seja, nota-se que as próprias pessoas do Estoril, os adeptos do Estoril estão a começar a conhecer a modalidade, estão a começar a conhecer os jogos e acabam por apoiar, por dar o seu apoio, por dar algumas palavras de incentivo e é ótimo ver isso, sentir esse apoio e esse carinho por parte dos adeptos. Esta é uma modalidade onde já tem uma grande dimensão, quer nacional, quer europeia. Onde pode chegar o eSport? Eu acho que o eSport pode chegar onde está o futebol hoje em dia, sinceramente. Ou seja, existe um grande público, jovem. Desculpa, é uma nova realidade? É sem dúvida uma nova realidade, principalmente para o público mais jovem que se revê mais neste tipo de desportos e neste tipo de jogos, que eles conhecem tão bem. E portanto, eu acho que pode ser muito grande. Existem ainda muitos caminhos por explorar. O Estoril, sem dúvida, e nós gostávamos de explorar este caminho com o Estoril, mas ainda há muito para explorar, mas acreditamos plenamente que pode ser um grande desporto e o desporto rei, digamos assim. É uma aposta do Estoril, no futuro? Sem dúvida alguma, que é uma aposta e queremos continuar e queremos ser pioneiros, sem dúvida, nesta modalidade. E uma modalidade do futuro? Exatamente. E uma mensagem para todos os próximos atletas desta modalidade? Quero dizer que assistam os nossos jogos. Estamos a lutar a fazer tudo pelo Estoril Praia para sermos, no futuro próximo, os campeões. Quero que deem o vosso apoio e deixem o like na nossa página do Facebook, Estoril Praia e Esportes. E venham experimentar. Venham experimentar o jogo, venham experimentar a modalidade, porque são muito bem-vindos. Nós queremos pessoas, queremos juntar os estorilistas connosco. Portanto, venham experimentar de qualquer das formas a assistir, a jogar. Venham ter connosco. Querem dizer mais alguma coisa? Não, penso que é tudo. Um dia mágico? Sem dúvida, um dia mágico. Está a ser um dia ótimo. Muito obrigado, Estoril Praia e muitos parabéns. Obrigado de nós. Obrigado.